E aí, meus queridos, tudo bem? Tudo bom! Na medida do possível, tá tudo certo. Tirando a parte ruim, tá tudo bom. Mais um dia de muitas notícias do Flamengo, hein? Tem a insistência nesse Evander Holdfield. Olha, o Flamengo tá com uma vontade incrível em contratar esse jogador. Não temos lateral direito, só tem uma lateral esquerda. Temos, por exemplo, na zaga, mas o Flamengo quer contratar de qualquer forma o Evander. Uma coisa inexplicável. O goleiro Santos assina contrato com outro time. Saiu uma notícia dizendo que o clube do México tem interesse no Cebolinha. Dela Cruz chegou no Flamengo. Olha, tem muita coisa pra falar, hein? Tem muita coisa pra gente resenhar hoje. Mas antes, por favor, se inscreva no canal aí, ative o sininho da notificação e deixe o like, por favor. Só estou pedindo isso. Olha, hoje é dia 10 de janeiro e já estamos de assim com o Flamengo aqui já, meu irmão. Caraca! É uma coisa impressionante. O Flamengo vende a base assim, ó, facinho. Mas em compensação, meu irmão, compra cada coisa, meu irmão. Tem interesse em comprar cada coisa, vou te dizer. Vamos falar sobre essa parada aí. Já vai eu navegando no Marli Churumi, que é o Twitter, o famoso X-Axe. E do nada aparece a notícia do GE. Bum! Evander. Isso virou uma bomba, meu irmão. Virou três tópicos. Evander. Flamengo faz proposta superior a 30 milhões de reais por parte dos direitos de Evander. O clube insiste na contratação do Meia, que pertence ao Portland, mas quer retornar ao futebol brasileiro. O Flamengo oficializou proposta para o Portland, nos Estados Unidos, para contratar o Meia Evander. O rubro negro insiste na contratação, essa palavra é muito importante, insiste na contratação do Meia e sinalizou com 7 milhões de dólares. 34 milhões da contratação atual. Parte, parte dos direitos do jogador. O desejo inicial era adquirir 100% dos direitos econômicos de Evander. Mas para tentar concluir o negócio, o clube mudou de estratégia e optou por tentar comprar uma parte, cerca de 60% a 70%. O valor de 7 milhões de dólares será variável de acordo com a porcentagem final da negociação. O Flamengo deseja muito vínculo de 3 anos com o Evander, que hoje está com 25 anos. Há metas que podem fazer a negociação chegar a 8,5 milhões de dólares, 41 milhões de acontação atual. O modelo de empréstimo com opção de compra era uma opção para os cariocas, mas não agradou os americanos. Internamente, a operação é considerada difícil, já que os americanos fazem jogo duro para negociar com o seu melhor jogador da última temporada da MLS. E custou 10 milhões de dólares no fim de 2022. O truco do Flamengo é o desejo de Evander de retornar ao futebol brasileiro. O MEI ainda está de férias no Rio de Janeiro e aguarda para se apresentar ao Pórtula. Cara, assim, assim, esse assunto tem vários pontos aí a serem discutidos. Eu não vou entrar no mérito aqui se o cara é bom jogador ou se não é, porque eu não faço a menor ideia. Eu não sei. Eu sei que ele está numa liga fraquíssima que a MLS, para mim, não é parâmetro. Ah, mas o Luiz Araújo vem de lá. Meu amigo, o que pagaram no Luiz Araújo também é uma coisa... Enfim, mas vamos lá, vamos por partes. Primeiro, todos nós sabemos que o Flamengo tem um problema seríssimo na lateral direita. Na lateral esquerda, só tem o Heitor Lucas. E na zaga temos quatro nomes. Pablo, o Davi Luiz, que já tem uma idade avançada. O Léo Pereira e o Fabrício Bruno. E o Flamengo já falou várias vezes que a prioridade é na zaga e na lateral esquerda. Sem contar que é bem provável que o Thiago Maia também vá embora. Ou seja, o Flamengo tem outras prioridades antes de querer contratar o Evander. E o Marcos Braz já deu uma entrevista dizendo que esse jogador, pelo scout, é nível A. Palavras do Marcos Braz. Então vamos lá. Vamos pensar um pouco. Está escrito aqui na matéria. O Flamengo deseja um vínculo de três anos com o Evander. Se o Flamengo tem tanto interesse em ser um jogador que é nível A, por que apenas de três anos, sendo que de praxe o Flamengo faz contato de cinco? Já aí eu não entendi. Será que o Tite concorda com essa contratação? Será que tem o aval do treinador para isso? Aí temos duas coisas. Primeiro, se o Tite não concorda e o Flamengo insiste nessa contratação, o Tite não manda em pouca nenhuma no futebol. E o segundo, se o Tite aprova, ele não tem outro nome para indicar? Será que realmente o Evander Holyfield vale essa grana em toda? Aí eu já começo a questionar até o Tite, meu amigo. Esse tipo de contratação faz eu questionar até o Tite. Pelas escolhas. Pô, não é possível, olha só, não é possível um treinador ver que o Flamengo tem problemas seríssimos na lateral direita, na esquerda e na zaga e achar normal essa insistência no meio de campo. Eu não entendo, cara. Sinceramente, eu não entendo. Vamos lembrar o caso do Marinho. O Flamengo insistiu, trouxe, forçou o Marinho aqui e o Paulo Souza não queria. Ele não queria o Marinho. Mesmo assim, o Flamengo foi lá, peitou e trouxe. O Tite não é Paulo Souza, não. O Tite tem tamanho suficiente para falar que quer ou não o jogador. Caraca, é uma loucura, cara. Olha, esse é tão esquisito que faz a gente questionar absolutamente tudo. Por exemplo, no total, o Evander custaria 53 milhões de reais, mas vendeu o menino Lázaro por 36 milhões. Vai entender. É muita coisa mal explicada, gente. Sinceramente. E o melhor de tudo é que ontem, na apresentação do Delacruz, o Spindle falou da responsabilidade financeira do clube. Isso lá é responsabilidade financeira. Onde é que estava a responsabilidade financeira quando você ia assinar o contrato com treinadores malucos com multas altíssimas? Que responsabilidade financeira é essa? Ai, meu Deus do céu, Flamengo. Ai, meu Deus do céu. Eu quero saber a opinião de vocês sobre essa contratação. Quem conhece o Evander, gente? Ele vale isso tudo? Ele realmente é nível A, como o Marcos de Bras disse. Eu não faço a menor ideia. Próxima notícia. Goleiro Santos assina com o Fortaleza por três anos. Goleiro chega após a saída de Fernando Miguel para o Ceará. Santos é o novo goleiro de Fortaleza. O contrato foi assinado por três anos. Ele chega após a saída de Fernando Miguel, que foi para o rival Ceará. Infelizmente, o Santos teve um ano horrível, assim como praticamente toda a liga do Flamengo em 2003, e ele vai para o Fortaleza. Assim, obrigado Santos, veio num momento importantíssimo de 2022. Foi deveras importante nas conquistas. É um vídeo que segue, um abraço, tá na história, tudo de bom. E por falar em contratação, saiu essa notícia ontem no GE, ó. Joaquim desperta interesse no Flamengo. O Santos diz que conta com o jogador para a temporada. O zagueiro é sondado pelo roubo negro e também recebe consultas da Europa. A permanência do zagueiro Joaquim no Santos para o início da temporada de 2004 não está garantida. Nas últimas semanas, o zagueiro recebeu consultas do Flamengo, do Esporte de Portugal e também do Olympiacos da Grécia. Mas isso também pode ser uma sinalização para o Red Bull Bragantino que estão atrás de outro zagueiro. Pode ser. Faz parte da negociata. Quem queremos saber a sua opinião sobre o zagueiro Joaquim no Santos? Excelente pergunta que você acabou de fazer. Eu não faço a menor ideia. Espero ter ajudado. Não sei, mas só o fato do Flamengo tendo atrás do zagueiro já me deixa contente. Porque parece que é Léo Ortiz ou nada. Estou desesperado. Eu estou desesperado. E ninguém fala nada em lateral direita. Ai, meu Deus do céu, gente. É tão difícil assim. Era para começar o ano já com cinco reforços. Mas não, perdemos mais jogadores do que contratamos. Essa lógica não está certa. E preste atenção nisso aqui também. Everton Cebolinha entra na mira de clube mexicano. O Flamengo segue ativo no mercado de transferência. No entanto, até o momento, o clube Rubro Neu confirmou mais saíras do que chegadas. Além disso, outro nome do membro, alvo do mercado, é Everton Cebolinha. Isso porque o Monte Rei do México está de olho na situação do atleta. A gente fala dos valores. Ah, mas é muito caro 94 milhões de um Everton Cebolinha. Mas não podemos esquecer que o Cebolinha foi eleito o melhor jogador da Copa América. Com o Tite, tá? Eu acho que o Cebolinha vai render muito. E sinceramente, não acho que ele vai se transferir para o México, não. O Flamengo não vai abrir mão de Cebolinha se é tão fácil. Espero. O menino Cebola tem muito a render no Flamengo ainda. Escutem o que eu estou dizendo. Eu não erro jamais em minhas previsões. Esse ano o menino Cebola vai voar. Pode escrever o que eu estou dizendo aí, ó. E para encerrar esse vídeo de Everas, Everas, ontem chegou o Dela Cruz. Dela Cruz chega ao Rio de Janeiro e diz que escolheu o Flamengo tendo outras ofertas. Tinha muita grana. Tinha muita gana de vir. Disse o Dela Cruz. Muitas expectativas, muito contente chegaram ao Brasil. Tinha muita gana de vir, encontrar as pessoas, o corpo técnico, os companheiros. Estou muito feliz. Tinha outras propostas, mas decidimos chegar aqui com a família. Um novo projeto de vida muito importante para nós também. Passar a uma equipe tão grande como o Flamengo. E estamos muito contentes. Tá aí, ó. O Dela Cruz que hoje começa a atividade no Ninho do Dubu. Hoje ele vai estar lá no Ninho do Dubu para conhecer o Tite, ver os novos companheiros, instalação, etc, etc, etc. Joga muito. Dela Cruz joga muito. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham ficado deveras informados. Um beijo no coração de vocês. Não deixe de deixar o like aí, ó. Amo a pessoa. Valeu? Beijos.